Olha só, Brasil, a notícia que eu vou trazer agora de uma mulher que se vingou do marido, que estaria atraindo. Sabe o que ela fez? Tudo isso filmado? Olha isso, o homem, cara, desesperado, no meio da rua, tentando fugir do ódio da própria esposa. Ele cai no meio da rua. Por quê? Porque ele já tinha sido esfaqueado, ó. E a sessão de esfaqueamento continua. Mesmo ferido, no primeiro momento, ele tenta escapar, só que é encurralado e atacado com diversas facadas pelo corpo. A criminosa, que ficou revoltada após desconfiar que estava sendo traída, foi presa em flagrante. A vítima foi socorrida em estado grave. Esse caso aconteceu em Curitiba, no Paraná. Veja de novo, ó. O cara já tinha sido esfaqueado, ele cai no meio da rua, aí ele se levanta, vai para o meio dos carros, quase é atropelado, ele está tentando fugir da morte de qualquer maneira. Por quê? Porque a mulher teria descoberto conversas no WhatsApp e suspeitou que ele estava traindo ela. Aí ela vai lá, pega uma faca e agride o homem com várias facadas. Ele está em estado grave no hospital, lutando pela vida. O registro que está aqui na tela do primeiro impacto, vamos ficar de olho no caso, a mulher foi presa em flagrante.